E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu aderi a mais uma corretora, a Ruobi E hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como você vai mandar Como você vai fazer um Pix, como você vai mandar saldo de reais para a Ruobi Se você não tem cadastro na Ruobi, tem um link aqui na descrição Se cadastre para você estar comprando e vendendo criptoativos através dessa corretora, Ruobi Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui na Ruobi Vou mostrar para vocês o passo a passo para você estar fazendo um Pix e mandando saldo para a Ruobi Pronto, já estou logado Aqui a tela é bem legal, a tela inicial, tá pessoal? Já aqui de cara, já tem aqui depositar aqui, esse botãozinho Se você não achar aqui na tela principal, tem um mais aqui em cima, você clica nele, tem depósito Aqui pessoal, você pode fazer uma simulação de quanto você vai receber Tipo, vou colocar aqui R$100,00 concluído E aqui já vai me mostrar quanto que eu vou receber em USDT Você também já pode aqui em cima mesmo escolher a moeda que você quer simular, tá pessoal? No caso eu vou deixar o USDT mesmo E aqui R$100,00 é o Pix que eu vou fazer de R$100,00 Aqui pessoal, aqui embaixo tem marcado Card Payment Isso aqui é se você for pagar com cartão de crédito Mas aí você tem que completar a sua verificação, tá? No caso para quem vai fazer por Pix, essa opção aqui Saldo em BRL, você marca essa primeira opção aqui Tá? Vou marcar aqui Pronto, marquei ela E aqui pessoal, ele já vai dar aqui alguns dados Aqui eu vou dizer R$100,00 Eu vou mandar R$100,00, tá? Aqui você clica em eu aceito Eu aceito o serviço Vamos lá pessoal, próximo Agora aqui ó pessoal, ó Pagamento em BRL Olha só Aqui abaixo do pagamento em BRL já tem um aviso, viu? E se atente a esse aviso Ó, só aceitamos pagamento vindo do CPF do titular pessoal Então, se você vai fazer isso aqui, ó Faça no seu nome Ou se você vai fazer no nome de algum parente seu O Pix tem que vir do parente que você criou a conta aqui, tá pessoal? Nunca em vinde CPF diferente, tá? Para não dar problema de você perder o seu Pix Aqui tem o ID do depósito Tem o Banco Transfer Tem todos os dados aqui, tá pessoal? E aqui mais embaixo, ó Tem a chave Pix Então eu vou copiar aqui, ó Chave Pix Copiei Durante o processo de transferência Selecione chave aleatória ao invés de CNPJ Conforme mostrado na figura Então vamos lá Agora eu venho no meu banco, tá? Vamos ver se é rápido mesmo Vou vir no meu banco Pagar Chave aleatória Vou colar aqui, ó Pronto, avançar Aqui, ó Pessoal Vou Colocar R$100 Avanço Pronto Já foi feito aí, pessoal Ó O Pix Para Forteiras Serviços Então, pessoal É assim que faz o Pix Agora vamos aguardar Lá na corretora Já pago Pronto Vamos aguardar Agora aqui, ó Aqui, ó Vocês podem ver em eu Aqui, ó No menu eu Meus saldos, né Vocês podem ver que não tem nada Acabei de criar minha conta Tá? Em breve vai ter que ter R$100 Aqui Aqui no segundo menu Da direita para a esquerda Saldo Aqui embaixo, ó Nas orelhinhas, ó Saldo Ao ver aqui, ó Próximo 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 Aqui vai mostrar Os meus saldos Tá, pessoal? Olha aí, pessoal Acabou de cair, ó Então Tá aqui, ó Caiu R$99.98 E é assim que você vai fazer Para adicionar saldo Aqui na Rua Ubi Tá, pessoal? Valeu, pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus Qualquer dúvida Deixe uma pergunta aí Que eu vou estar te ajudando Fui! Fui!